Olá, sou Karina Schopp, dissente do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária Saúde da Universidade do Estado de Santa Catarina e vou apresentar o trabalho intitulado Práticas de Educação Permanente em Saúde, Percepções dos Profissionais de uma Equipe de Saúde da Família. Autores participantes, minha orientadora, professora doutora Karine Vendrúsculo, colega enfermeiro, mestrando da ONUESC e participante da minha pesquisa, Luciano Fiorentin e sua orientadora, professora doutora Vilma Beltrán. O objetivo desse trabalho é relatar a percepção dos profissionais de uma equipe de estratégia de saúde da família sobre educação permanente em saúde no contexto da prevenção de doenças. Metodologia. É um estudo de abordagem qualitativa do tipo pesquisa apreciativa realizado no município de Bandeirantes, Santa Catarina, durante o mês de julho de 2020. Faz parte de um macro projeto voltado à prevenção quaternária e do grupo de pesquisa LabGeps. Respeita todos os pareceres éticos e legais relacionados à pesquisa. Os resultados deste trabalho foram obtidos em um dos encontros realizados no município referentes à minha pesquisa de mestrado, onde a pesquisa participativa fomenta momentos de educação permanente em saúde. Durante os encontros, a equipe levantou situações favoráveis ou não para a efetivação dos momentos de educação permanente em saúde, com motivação e consolidação do trabalho em grupo, valorização profissional, através da remuneração e do reconhecimento da gestão, e, acima de tudo, o conhecimento da gestão sobre as políticas de educação permanente em saúde, como essencial para a efetivação desse processo. Também consideraram o trabalho em equipe e o conhecimento das políticas de saúde, a participação na organização e decisões relacionadas aos serviços prestados, e a falta de tempo e o cansaço pela rotina desgastantes são compreendidos como entraves desse processo. Para a efetivação dos momentos de educação permanente em saúde, é essencial que todos os atores envolvidos conheçam as necessidades e os desafios do serviço. Também é importante o aperfeiçoamento constante para a tomada de decisão e a coordenação do cuidado. Durante o encontro, foi possível identificar que os profissionais ainda confundem a educação permanente em saúde, com cursos, capacitações e educação continuada. Essas dificuldades conceituais e de compreensão acabam por se tornar um importante foco de intervenção. Para Paulo Freire, autor que fundamenta os pressupostos da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, um não sabe mais que o outro e os saberes se complementam. Por fim, foi possível identificar como elemento favorecedor o entusiasmo dos profissionais quando submetidos a momentos organizados e sistematizados capazes de realizar a transformação da realidade, e como impeditivos, a falta de tempo e a ausência de elementos motivadores. Palavras-chave, educação permanente, estratégia de saúde da família e promoção da saúde. Algumas referências. Contatos e agradecimentos a todos os autores que participaram desse trabalho. Obrigado. Obrigado.